Fala galera, quem fala é o Juba, trazendo pra vocês mais um vídeo, um vídeo agora de uma outra transmog O nome da transmog e da espada é Deus Açougueiro É uma transmog muito legal, vou explicar pra vocês como fazer pra chegar Basicamente você vem aqui, você vai no quinto ato, lá na cidade, vem reto aqui Nessa primeira entradinha aqui, e aqui dentro é um mapinha minúsculo Você vai procurar por um baú, que é esse baú aqui, um baú misterioso Então você vai ter que andar aqui, até você encontrar esse baú Então, deu uma boa andada aqui até encontrar o baú, encontrando esse baú Se você não encontrou esse baú, você tem que sair do jogo e fazer de novo Lembrando mais uma vez que fazendo com amigos é mais fácil, porque cada um pode criar uma instância do game e procurar E daí no momento que achar, chama você Basicamente é isso, não encontrou, sai, entra de novo, quinto ato, bem no cantinho ali, sobe E aqui tá o baú E aqui tá a nossa transmog Que é o God Butcher, essa transmog aqui, que é o Deus Açougueiro Aí, pra gente ver como que ela fica Basicamente, essa transmog aqui, a gente pode vir aqui agora e colocar ela O que eu queria mostrar pra vocês era isso, galera Espero ter ajudado Eu vou continuar postando vídeos de comentários Se você gostou, dá um like Se você não gostou, dá um dislike Mas me fala por que, por favor Se não, eu não sei o que eu preciso fazer pra melhorar Dúvidas, qualquer coisa, precisando, estamos aí Deixem comentários, ok? Aquele abraço, valeu!